E essas músicas aqui em cima, vamos lá! Música Acelerarei no coração, hoje é dia a dia, invente, acelerarei no coração, ah! Acelerarei no coração, hoje é dia a dia, invente, acelerarei no coração, ah! Acelerarei no coração, hoje é dia a dia, invente, acelerarei no coração, ah! Acelerarei no coração, hoje é dia a dia, invente, acelerarei no coração, ah! Acelerarei no coração, hoje é dia a dia, invente, acelerarei no coração, ah! Acelerarei no coração, hoje é dia a dia, invente, acelerarei no coração, ah! Acelerarei no coração, hoje é dia a dia, invente, acelerarei no coração, ah! Acelerarei no coração, hoje é dia a dia, invente, acelerarei no coração, ah! Misturando o mundo inteiro, vamos ver o que dá Quem sentiu de violador, terra faz de tua fé O tagal te abenorou, vai lá Já vê, a gente se lançar O chão da terra tremei, o que é tarde não mandou Abençou, 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 abençou E vou rolar a festa, vai voltar O povo do quieto mandou avisar E vai rolar a festa, vai voltar O povo do quieto mandou avisar Que vai rolar a festa, vai voltar O povo do quieto mandou avisar E vai rolar a festa, vai voltar O povo do quieto mandou avisar Boeira, Boeira Boeira, Boeira Boeira, Boeira Boeira, Boeira Boeira, levantou moeira Boeira, levantou moeira Boeira, levantou moeira A minha sorte grande foi você cair do céu Minha paixão verdadeira Liberar a emoção, pegar teu coração Pra ser feliz a vida inteira Realindo teu sorriso, milho dos meus olhos Meu anjo, quero ouvir Doce dos meus beijos, calo dos meus braços Perto em desastroir Chegou o meu espaço, mandando um pedaço O arco que não é brincadeira Regolou e deu o nas, o sol veio com base O prazer levantou a poeira Go! Poeira 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 Levantou o poeira 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 Levantou poeira 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 Muito obrigada!